É, meus amigos, notícia animadora em relação a joia de John Kennedy, que brilhou pela Copa Rio Sub-20. Bora conferir. O Hickson ainda tentou evitar, não conseguiu. Agora sim, né? Já dá pra dar uma segurada. A curva, cobrança fechada. John Kennedy! Gol! Do Fluminense! Por ter sido uma das oito melhores equipes na Série A do ano passado. Olha o Abner escapando aí, ó. Já tá na área o Abner. Vinha de fundo, bateu cruzado! Gol! Do Fluminense! Insiste o Fluminense. Rafael, bateu cruzado, ficou a feição, Arthur! Ele, o goleiro agora, Arthur, que tentou tirar do Hickson. Ainda assim, enrolou o Arthur, que tentou ajeitar e o gol! Gol! Do Fluminense! Uma jogada até então enrolada ali do Arthur. Ele conseguiu continuar com a posse da bola. E o Thiago mandou pro fundo da rede. E aí, tu colou? Você curte acompanhar o desempenho da molecada? Então deixa aqui nos comentários. E se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo o que envolve o Fluminense também na base. Deixa o like se gostou. Deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Me cheira. Saudações. Tô com o doido.